Oi crianças, hoje nós vamos fazer uma dobradura do elefantinho, olha o tamanho da tromba do elefante. Nós vamos precisar de uma folha, pode ser branca ou pode ser da cor que você tiver em casa, tá bom? Quem tiver colorido pode fazer colorido, a gente vai fazer com a folha branca também, ó. Nós vamos precisar fazer essa folha virar um quadrado, porque para fazer um elefantinho, a gente precisa que essa folha seja quadrada e ela é retangular, né? Tem formato de um retângulo. Então a gente vai pegar a pontinha dela e vai levar lá do outro lado, ó, para que ela fique retinha aqui, ó. E aí nós vamos marcar e cortar essa parte que vai sobrar aqui, ó. Aqui para cima a gente vai tirar, a gente não vai usar essa parte. Então nós vamos cortar, ó. Pronto, essa parte a gente não vai precisar dela, tá bom? Nós agora temos, ó, um quadrado. Por que ele é um quadrado? Porque ele tem o mesmo tamanho nos quatro lados, por isso ele é um quadrado, tá bom? Agora vocês vão segurar a folha com essa marca aqui, ó, virada para você, tá bom? E aí a gente vai pegar a pontinha aqui e vai trazer aqui no meio. Pega a pontinha, leva ela lá no meio, segura e, ó, marca e dobra. Viram? Do outro lado agora, pega a pontinha, leva ela lá no meio, ela vai encontrar com a outra que você fez, ó. Marca e aperta, ó, com o dedinho. Pronto. Viram? Ficou assim, ó, parece até o saci pererê, né? Aqui o rostinho e aqui o gorro do saci, não parece? Outro dia a gente faz um saci, que é bem facinho de fazer. Hoje a gente vai fazer o elefantinho. Vamos lá. Agora você vai pegar essa pontinha que sobrou e vai vir com ela aqui no meio, ó. Assim, viram? Ó, dobra e marca. Olha como ficou. Viram? Agora nós vamos virar a folha, assim. Aqui vai ser a base do rostinho do elefantinho. Essa parte a gente vai trazer ela pra baixo, ó. Dobra, mais ou menos, assim. Ó. Aqui, ó, da quininha até lá, tem mais ou menos dois dedinhos. Três dedinhos de vocês. Vai ficar esse espaço aqui, ó. Aqui é a orelha do elefante, ó. Viram? Aqui a gente vai desenhar o olhinho. E essa parte a gente vai fazer a tromba. Então, a gente vai dobrar de volta aqui, ó. Viram? Um dedinho que vai sobrar de folha aqui, ó. E aí agora a gente vai fazer uma sanfoninha com esse pedaço que tá pra cima aqui, ó. Dobra pra baixo, marca, dobra pra cima, marca, dobra pra baixo, marca, dobra pra cima. Marca, dobra pra baixo, marca, dobra pra cima, marca, dobra pra baixo, marca, dobra pra cima. Tá ficando pequenininho, pequenininho. E acabou. Olha como ficou. Viram? Agora a gente vai puxar. Gostou, Alice? Viu? Ó, é a tromba do elefante. Olha que bonitinho. A orelha e a tromba. Agora a gente só vai fazer o olhinho. Eu fiz tudo errado. Não acompanhou, Alice? A mãe já te ajuda. Ó, vamos fazer o olhinho. O outro olhinho. Quem precisar, pede ajuda pra mamãe, tá bom? Eu vou ajudar a Alice aqui já, já. Fez o olhinho. A sobrancelha. Esse é o elefantinho. Cadê a boquinha? Tá embaixo da tromba. Onde fica a boca do elefante? Quem sabe? Fica aqui, ó. Lá embaixo da tromba. Viu? Gostaram? Se quiserem fazer uma menininha, ó. É só fazer os cílios. E aí vira uma menininha. Que é a família. Gostaram? Então já deixe o seu like. Se inscreve no canal. E ative o sininho das notificações. Pra não perder nenhuma novidade. Pra não perder nenhuma atividade muito legal que nós vamos fazer. Exatamente. Um beijo, crianças. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Poxa, cadê a boca desses? E aí? Tá sem boca, Liz? Faz a boca aí. Pronto! Obrigado.